Fala aí galera, acabou de ser publicado no feriado, feriadão de tiradentes cara, dia 21 de abril, edital da Polícia Civil da Bahia, o governador já tinha falado né, que ia ser publicado, e aqui você vai ter uma análise sem enrolação, quer estudar pra esse concurso e tá em live de duas horas? Meu amigo, tu já começou errado, mas calma, fica aqui na live que em poucos minutos você vai saber o que importa pra começar a estudar pra esse concurso as principais informações, detalhes ali do edital, sem ficar preso em live de uma hora e meia, duas, lives de três horas, eu não tô brincando, tem gente que fica três horas e uma live pra saber informações básicas, então por favor, já se inscreve nesse canal, bora analisar aqui na tela sem perder tempo, porque concurseiro, tempo é ouro, bora analisar o edital da Polícia Civil da Bahia. Bem galera, sem enrolação, então vamos aqui pra nossa análise, eu já fiz uma marcação pra facilitar a compreensão, a leitura aí por todos, banca e BFC a gente já sabia disso né, já estava autorizado e o concurso vai se dividir em três etapas, então a gente tem aqui, etapa de prova objetiva, prova discursiva e prova de título, sendo que a prova objetiva e a discursiva serão no mesmo dia, elas são eliminatórias e classificatórias, ou seja, você tem que ter uma nota mínima ali que a gente vai conversar, sem a nota mínima você tá eliminado do concurso e a terceira etapa de títulos, ela é classificatória, ou seja, mesmo que você não tenha título nenhum, você pode, você não vai ser reprovado nessa etapa, beleza, a gente vai conversar sobre isso, mas o que você pode estar se perguntando é o TAF, cadê o TAF? O TAF é diferente no concurso da Polícia e da Bahia, ele não está previsto dentro do edital, ele é considerado um exame pré-admissional, a gente vai mostrar em detalhes aqui, mas não tem o TAF aqui detalhado, ou seja, o TAF não faz parte, digamos assim, do concurso, o TAF é só pra quem for aprovado nessas três etapas aqui, melhor dizendo, nas duas primeiras etapas, beleza? Então a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, o concurso tem a validade de um ano, né, diferente aí, geralmente o concurso tem dois mais dois, esse será um ano por mais um. Então a gente tem aqui o número de cargos, o número de vagas, né, e os cargos, delegado de polícia, 150 vagas, escrivão 150 vagas, investigador 700 vagas, então o maior cargo aí é o de investigador de polícia, né, com 700 vagas, lembrando que temos vagas para candidatos negros e candidatos com deficiência. As pessoas com deficiência, os PCDs, geralmente encontram aí algum probleminha ou outro, né, pra conseguir passar nos exames médicos, então é sempre complicado, a gente tem que ficar atento, mas a legislação obriga, então tá aqui, negros, PCD e ampla concorrência. É o que eu sempre falo, você é PCD, se inscreva para PCD, você é negro, se inscreva para negro, porque a nota de corte tende a ser sempre menor, então faça jus aí as cotas especiais a essa política pública se você tem direito. Os requisitos do cargo, pessoal, delegado, bacharel em direito, ou seja, não cobrou aqui aqueles três anos, dois anos de experiência, né, na área jurídica. Escrivão de polícia, apenas nível superior e investigador, além do superior em qualquer área, você tem que ter a CNH, vale na categoria B, categoria B é de carro, então pelo menos você tem que ter a categoria B aí. Só tem o A, vale? Não, não vale, tem que ter pelo menos a B, você pode ter a B, a A, a C e D, mas a B você tem que ter. Então isso é muito importante já, porque se você não tem CNH, você ou teria que começar a tirar agora, já prevendo aí que você pode fazer durante a validade dos concursos, o concurso vai homologar só no final desse ano, a gente vai mostrar o calendário, mas já fique atento a isso, beleza? Outra coisa importante, os salários, 13 mil aí em média para o delegado de polícia e 4,800 para o investigador de polícia e escrivão, eles possuem a mesma carreira, né, então você acaba ganhando a mesma coisa. Lembrando que são 1.400 e pouquinho aqui de vencimento básico, mais a gratificação de polícia judiciária de 1.500, se você somar não dá nem 3 mil, mas por isso que eles falam, podendo ser acrescidas, né, outras vantagens. Então chega aí até quase 5 mil reais com todas as vantagens, é um excelente salário, na minha opinião comparado com polícias aí, tá maior que a Polícia Civil de São Paulo, é, batendo de frente com a Polícia Civil de São Paulo aí, beleza? Bem, vamos ao que interessa aqui, que são as provas objetivas, então a prova será de 100 questões múltipla escolha, pessoal. A gente vai ter aí uma divisão de 40 questões de conhecimentos gerais e 60 questões de conhecimentos específicos, sendo que mínimo exigido de 70 pontos, ou seja, você tem que fazer 70% da pontuação da prova, fez menos que isso está eliminado, né, a prova, o edital vai trazer aqui, ó, só é habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 70 pontos, fez menos de 70, já está automaticamente eliminado o concurso público, então é um percentual até que altinho, assim, né, de 70%, tem que ficar ligado e estudar com muita disciplina. Outra coisa é a prova discursiva, que ela chama aí duas vezes o número de vagas, né, então incluindo os empatados. Então aqui tem o descritivo, né, por exemplo, o investigador são 910 pessoas na ampla, 420 negros, 70 PCDs, né, o que que acontece? Ficou ali 300 pessoas empatadas, aparentemente vai entrar todo mundo, todo mundo que ficou empatado ali na última posição, acaba entrando. Isso aqui geralmente está caindo, isso aqui é a famosa cláusula de barreira, né, que o pessoal vive derrubando aí de, é, aprova ou não aprova, cláusula de barreira, ou seja, todos os aprovados no concurso com nota mínima ali, tem que ser convocados para as próximas fases? Não sabemos, mas o edital já prevê ali esse número, ou seja, você ficou fora desse número aqui, é, e não está empatado ali nas últimas colocações, você está eliminado do concurso, então achei até que vai corrigir bastante, é, questões, é, discursivas, pessoal. Aqui vai falar mais uma coisa muito importante, porque a prova discursiva será aplicada no mesmo dia da prova objetiva em turno distinto, então a gente vai ter prova discursiva, a prova objetiva de manhã e prova discursiva à tarde. Qual que é o impacto disso? O impacto é que você não poderá se inscrever para mais de um cargo, porque as provas vão acontecer no mesmo dia e as provas vão durar o dia inteiro, então de manhã você vai ter objetiva e à tarde você volta, né, você vai sair do colégio ali, almoçar, volta à tarde, no turno da tarde tem a prova discursiva, ou seja, não vai poder se inscrever para mais de um cargo, né, fazer investigador e escrivão, fazer delta e fazer outro, não, você vai ter que escolher apenas um dos cargos, beleza? Aqui temos o número, a discursiva, ela tem uma estrutura diferente, né, então a gente vê que não será a redação que costuma cair, serão quatro questões dissertativas para escrivão e investigador, e aqui para delta serão duas questões de estudo de caso e uma peça cautelar. Delta está no padrão, né, geralmente é isso mesmo, a surpresa talvez seria aqui para escrivão de polícia e investigador com essas quatro questões dissertativas, mas a gente vai ficar de olho aí e você vai ter que escolher um dos cargos aí para concorrer, beleza? E agora vamos aqui para a prova de títulos, pessoal, que como a gente mencionou é apenas classificatório, então assim, você pode somar até quatro pontos, então é o padrão, né, você tem pós-graduação a nível de doutorado, mestrado, pós-graduação de 360 horas, né, que se não me engano é a lato senso, você tem certificado de declaração de curso de aperfeiçoamento, que tem que ser especificamente nessas áreas aqui, penal, processo penal, constitucional administrativo, ou também exercício em cargo público, né, de provimento efetivo da carreira de sistema policial civil, ou seja, você tem direito a isso aqui, obviamente você tem que fazer porque muda bastante, né, ganhar uns pontinhos extras aí e é uma fase importante do concurso. Aqui é outra parte que a gente tinha comentado, né, a duração das provas, será o período da manhã, quatro horas, e período da tarde é discursiva, quatro horas e meia, ou seja, não tem como fazer dois cargos, você vai ter que escolher apenas um, porque você vai ter prova o dia inteiro, beleza? Outro ponto importante que a gente falou, como não tem TAF, o edital traz a possibilidade aqui de exames pré-admissionais, então, ó, você tem TAF, exame médico, exame psicológico e investigação social, ou seja, tudo isso que geralmente faz parte dentro da estrutura de um concurso no cronograma, aqui não, ó, os candidatos aprovados dentro do número de vagas, ou seja, só quem for aprovado no número de vagas vai participar dessa realização, ó, de exames pré-admissionais. Então, somente se você for aprovado que você vai fazer. Isso significa que você não vai treinar TAF? Não, né, bizonho? Como diria o professor Daniel Sena, não, bizonho, você vai estudar, vai treinar TAF normalmente, só que seu TAF será depois que você passar em todas as etapas, né? Talvez seja um padrão que adote aí outras bancas, outros concursos, e depois comenta o que você achou disso. Falando aqui rapidamente das disciplinas, pessoal, muito parecido com o edital anterior, tá? Se você estava estudando com o edital anterior, você mandou muito bem, porque a IBFC seguiu bastante o que a VUNESP fez. Língua portuguesa nos conhecimentos básicos, temos raciocínio lógico, atualidades, informática, promoção de igualdade racial de gênero, medicina legal e legislação geral aí com questões principalmente da Bahia aí, né? E aí conhecimentos específicos para a Delta, padrão, direito administrativo, civil, constitucional, penal, processo penal, legislação penal, especial, direitos humanos, criminologia. Para investigador de polícia, é um dos principais cargos. Nós temos aí a novidade, né, contabilidade, ou seja, concursos policiais estão com essa tendência em vários estados cobrando contabilidade, então é uma novidade aqui no edital a contabilidade para investigador, beleza? O restante se manteve a mesma coisa, temos direito administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação extravagante. Para escrivão de polícia, temos um edital um pouco diferente, não temos contabilidade. Vamos ter aí direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, extravagante, e aqui vem uma novidade, a estatística e arquivologia. Então, geralmente você tem um edital que cobra tanto a contabilidade quanto a estatística que dividiu. Ficou a estatística para escrivão e a contabilidade para investigador, beleza? Se liga aqui no cronograma porque as inscrições começam, então, a partir das 10 horas da manhã do dia 9 de maio, vão até 7 de junho, às 23 horas 7 de junho, e outro ponto importante é a aplicação da prova discursiva que ficou para o dia 24 de julho. Então, a prova discursiva e a prova objetiva, né, que será no mesmo dia 24 de julho, e será aplicada apenas na cidade de Salvador. Então, você que é da Bahia, você que é de fora, todas as provas serão, pelo menos, né, a princípio, pode ser que isso mude, se tiver algum cenário de pandemia, alguma coisa, mas provas realizadas na Bahia, e o resultado definitivo da primeira etapa só em setembro, dia 14 de setembro sai esse resultado, e a homologação do concurso está prevista, e o resultado final apenas para 18 de novembro. Então, tem bastante tempo aí, galera. Basicamente, é isso, pessoal, as principais informações. A gente do 123Passei tem um cronograma completo de 60 dias, com simulados exclusivos, planilha de estudo, legislação, para você fechar o edital de investigador de polícia. É o cargo mais famoso, se você está afim, tem link aqui na descrição. A gente liberou um desconto apenas por 24 horas. Então, está com super desconto para você chegar arrebentando nessa prova, fechar o edital em 60 dias, ter acesso a vários materiais, que a gente indica materiais gratuitos, mesmo que você não tenha curso preparatório, dar uma olhadinha aqui na descrição. E já comenta aí, está interessado na Polícia Civil da Bahia? Achou um edital interessante? Você é do Estado da Bahia? É de fora? Vai lá fazer a prova? Vamos fazer uma pesquisa de opinião aqui embaixo, o que vocês estão achando desse edital? Está fácil? Está difícil? Está puxado? Comenta aí, vamos trocar uma ideia. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo, a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.